Opa, cheguei de novo, vou fazer agora a penúltima missão de modo história, a 38ª a 38º capítulo 5 Ajuda forçada, force Goodman a te ajudar, use a força se necessário Então, vamos iniciar Ajuda forçada Aí a missão aí tá entre três, a Karen, o Goodman e o Jason Aí vocês prestem atenção aí na legenda aí, pra ver o que eles vão fazer e o que eles estão conversando Vá falar com o Goodman na boate Então vamos aí, o Jason já tá dentro do carro, é só dirigir Esse carrinho aqui, é o carrinho que a gente ganha de graça aí quando entra aí primeiramente no jogo Ele não é muito bom e não é muito ruim Ele é mais ou menos Aí vamos ver a conversa aí Eu acho que aquele cara lá do começo não era o Goodman não, o Goodman saiu, acho que aquele lá era Não sei se era o Frank Ou era o outro Esses caras são tudo parecido aí, esses gordos aí, só o Eu só conheço direito, só o O E-Man mesmo Vá atrás do carro de Goodman Porque o E-Man é magro, só tem aquela camisa verde Aí tem que seguir aí galera, ele E antes que esgote o tempo, como vocês viram aí, quase eu esgoto aí, o tempo Tem que ser na distância média aí, de uns cento e pouco quilômetros, tá ligado? Quilômetros não, cento e pouco metros Se não, fica longe aí da faixa na missão Olha aí de novo Aí quase de novo, eu cortei o caminho, vocês viram aí? Vou cortar o caminho aqui de novo Porque se o cara não cortar o caminho aí, esse carro aqui não corre quase nada Essa aí não diz Vamos de novo aqui Vamos cortar o caminho aqui de novo Vixe aí, roubou agora Dei sorte, viu velho Dei sorte porque Já tava zerando já, velho Cagada da porra Eu não queria fazer essa cagada em pleno vídeo aí Mas é assim mesmo Mas consegui Eu ia cortar, atalhar Subi foi na montanha aí, quase zerando aí o tempo aí Mas consegui Corra atrás de Goodman Então ele tá correndo lá Vamos matar esse policial velho aqui da porra Vai ter que correr atrás do Goodman aqui Antes que o tempo Zera Pô velho, o vídeo saiu feio, viu Porque Quase Quase eu perdi Mas Mas valeu a pena O que voga é concluir a missão certinha Não é isso? Eu acho que é pra quebrar aqui o Goodman aqui Na porrada Espanca o Goodman Aí tá os dois resenhando ali A cara e o Maio e o Maio Então eu vou quebrar no pau aqui E aqui só tem como só Quebrar na porrada mesmo De arma aqui não tem opção não Fiquei sentindo porque Eu fiz a missão aí Quase perco no começo Mas Eu consegui né galera Vai desculpando aí Mas essa missão aqui é fácil Sempre você consegue Basta você pegar o carro lá Logo no começo E sair correndo atrás E manter uma distância mínima De 50 metros aí do carro Aí você chega de boa Foi porque eu lerdei um pouco Quando eu fui pegar o carro Já tava na distância Mais de 100 metros Aí Foi a briga de cortar caminho Pra pegar ele Não deixar ele fugir Mas eu consegui né O que vale é Ter a missão Bem sucedida Aí vocês veem a legenda O que é que tão falando aí Não foi bem como eu queria Mas Valeu Missão concluída aí Espero ter ajudado aí vocês Aí como sempre eu falo Vocês que nunca se inscreveram no canal E se inscrevam no canal Dê o like aí E ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo Que sempre eu coloco vídeo aí E valeu por assistir E ativa o sininho aí E ativa o sininho aí E ativa o sininho aí Obrigado.